E aí turma, tudo bem? Gente, eu estou aqui para mostrar uma de minhas facas e falar um pouco dela. Está aqui, ó. Está aqui a belezinha. Isso aqui, gente, é uma faca artesanal. Uma faca feita à mão. Completamente. O que é bacana dela? Ela é uma faca, ó. Em aço damasco. Está aqui, ó. Está vendo? Olha que linda que é ela. Esse aço dispensa qualquer tipo de comentário. Essa aqui foi uma faca que eu encomendei. Ela veio para mim do Paquistão. Foi feita no Paquistão. Ó, está aqui. É uma faca feita em um único bloco. Monobloco, né? Uma faca full tang. O que a gente tem aqui, ó. O cabo dela é um cabo em chifre de búfalo. Pode ver que ela tem um pino mosaico. Tudo. Olha o modelo dela. Aqui ela dá uma afinada. Gostei bastante. É uma faca que eu gosto bastante essa aqui, gente. Para atividade no mato em geral, pesca, tudo. Para você fazer entalhe, trabalho preciso. Isso aqui é uma faca excelente. Bastante resistente, forte, tudo. Ela pode ser usada para entalhe, tudo. Uma faca bacana. Tem gente, eu sei que não gosta desse tipo de modelo. Que a faca mostra aqui. A parte dela aqui. Particularmente para mim, na minha mão, ela fica muito confortável. Não tenho problema com elas. Usando por bastante tempo. Funciona muito bem, gente. Uma faca linda. Aqui, olha lá. Como é que ela é? Atividades aí, em geral. É show de bola. É lógico. O único detalhe, a bainha dela é uma bainha bem simples. O preço que eu paguei dela é pela faca mesmo. Então a bainha seria a parte. Uma bainha que tem que escolher para ela fazer tudo. Até porque isso daí, o gosto é bem pessoal. Em todo caso, gosto bastante dela. Bastante funcional. É para utilizar tudo o que você quiser fazer. Pequenos entalhe, processamento de alimento, de peixe, corte de corda, linha. Tudo, gente. Vamos dizer, é uma faca utilitária. Uma faca não é grande. Não é grande, é uma faca para mato. Só que ela é utilitária. Que te permite fazer vários trabalhos. Sobretudo que sejam trabalhos mais precisos. Certo? Isso aqui é uma característica dela. Então, gosto muito dela. Vamos deixar aqui a casa. E vamos seguir para o banhado. Banhado é um lugar que não tem, vamos supor, recurso disponível, nada assim. Mais complicado, tudo encharcado. Mas vamos para lá. Ó, gente. Estou aqui, estou no banhadão. Estou eu, estou companheiro. Está mais para lá, ele está pescando um pouco. Meia noite já. Até para ver que não tem nada de fogueira aqui. Por quê? Porque não tem material. Aqui se não vai achar pau, assim, troco de nada. Na verdade, tem um pouquinho. Que ainda no meio do caminho, achei um bambu que estava seco aqui. Não sei como, por que estava aqui. E, enfim. Está guardado. Precisava fazer alguma coisa. Estou aqui, estamos sem dormir ainda. Provavelmente nem vamos dormir. Vamos varar mesmo. Às vezes a gente faz isso nos acampamentos. Também quando está pescando. Enfim. Está uma delícia, gente. Está um dia fresco, tudo. Até está aí, ó. Lamparininha aí. Até hoje, gente. É um negócio que eu sempre falo. Quando você está em mais de uma pessoa, é bacana que dá para você mesclar equipamento e outras coisas. Companheiro trouxe o facão. E eu estou com a minha foice. Isso aqui é uma foicinha que eu tenho. 16 polegadas. Até tem muita gente que não usa. Desconhece. Às vezes. Mas isso aqui é bacana, gente. Funciona muito bem. Se você estiver em duas pessoas, com uma dessa aqui e o companheiro com o facão. O dia está bem produtivo, gente. Está bem produtivo. A gente veio aqui atrás das tuvira. Olha aqui. O cestão. Como é que está? Botado. Fora o outro que tem lá. Pulou um ali. Tudo para consumo da gente. As menores, a gente separa. As maiores, a gente leva algumas. Aqui é assim, gente. Tem lugar para vocês. Tem de rede. Nada. Não trouxe barraca. Nada. Se quiser dormir, dá uma descansada e embola na blusa. E dá uma cochilada. Esse é o tipo de acampamento para esse lugar aqui. Porque a gente está pescando tudo. Em todo caso, banhado, gente. É assim. Tudo molhado. Você vai deixar as coisas assim. A própria umidade do ar vai ensopar. Tudo. Tomar cuidado com cobra, capim. Porque capimizar é alto. Tudo. Então é... Aqui é um pouco diferente do que a maioria das pessoas enfrenta. Como eu disse, não tem material, não tem recurso. Está aqui, olha. Mas tudo bem. Olha lá. Está vendo? Perfeita. Porque eu uso, eu devo ser sincero, gente. Eu estou muito, mas muito satisfeito com ela. Tem até... Tenho usado ela aqui hoje bastante. Sinceramente. A minha me agradou muito essa faca aqui. Ela, gente. Me surpreendeu até o pacote que veio ela. Na encomenda, como eu disse, ela veio do Paquistão. Para mim, o coteleiro teve o maior cuidado que até no pacote ele chegou a costurar um pano por fora. Tudo escrito. Tipo, eu nunca vi uma embalagem igual àquela. Que ele pegou e... E fez. Olha o brilho dela. Olha, eu vou ser sincero. Eu gostei muito dela, gente. Como eu já disse, eu gostei muito do trabalho. O cara que fez. Olha, gente. Mostrando ela em ação. Separei. Uma toveira aqui. Certo. Olha lá. Pode ver. Palma meu. Enfim. Vou trazer aqui mais perto. Gente, o bom da toveira é que ela tem só, vamos dizer, sua espinha principal. Espinha dorsal. E a carne dela é muito saborosa. A gente vem aqui atrás dela. Olha. Por ela em ação. Tá aqui. Vou nuquear ela. Tá nuqueado, gente. Certo? Agora, limpeza é fácil. Aqui. Aqui. Agora, abri ela aqui. Olha. tá aqui, tá pronta ela tá limpinha é só agora tirar aqui olha lá gente tá pronta pra ser levada a qualquer fogueira tá aqui, gostei muito gente, gostei muito vou ser sincero aqui top, top a faca não tenho o que reclamar e agora gente, continuar a noite aqui e parar a noite até o dia